Você parou e reparou O meu coração virou e eu vi Eu vi Você parou e reparou O meu coração virou e eu vi Ai, ninguém faz do jeito que você faz Não dá pra parar, sempre quero mais O que passou deixamos pra trás Quero você aqui e a gente faz assim Olha pra mim, vem aqui que eu tô afim Tira o jeans e me faz sentir Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate à vontade Beijo até tarde, pego o seu teste tranquilo Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate à vontade Beijo até tarde, pego o seu teste tranquilo Vou te falar a verdade Madrugada, parte a saudade Quando estiver tranquilo Se lembra daquilo que é quase uma necessidade A vontade invade, sabe? Atividade, sabe? O teu cheiro no meu travesseiro Eu queria que fosse a realidade A saudade tá no modo hard Vontade tá no modo hard Posso pedir com carinho Beijo e vinho na casa mais tarde Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate à vontade Beijo até tarde, pego o seu teste tranquilo Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo amor